Sejam bem-vindos ao sexto vídeo da Semana MEI Microempreendedor Individual. E hoje será o último vídeo desta fase de vídeos MEI aqui no canal, beleza? Vou me despedir de vocês aqui com este último vídeo, vou dar aqui as minhas considerações finais. Essa semana aqui então, pessoal, vocês aprenderam aqui a como abrir o seu CNPJ MEI, expliquei quais são as principais maneiras, quatro métodos, os mais fáceis para você estar abrindo o seu CNPJ MEI. Também conversei com vocês aqui o porquê se tornar um MEI, já expliquei para vocês sobre as oportunidades, sobre a nossa situação atual de mercado aí. Expliquei também quais são os principais deveres, as obrigações do MEI, expliquei para vocês também como que funciona a questão de impostos, a questão de tributação, como que é calculado e como que você faz para pagar o seu imposto mensal. Expliquei para vocês como fazer a sua declaração anual de faturamento, que é muito importante. Então, basicamente, vocês já sabem o básico para você se tornar um MEI. Tudo explicadinho aqui. Se não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhada aqui, que está bem interessante. E hoje, para finalizar aqui, eu vou conversar com vocês sobre a questão do faturamento do MEI, pois o pessoal tem muita dúvida e isso é muito importante. Na minha opinião, a questão do faturamento do MEI é a principal desvantagem de ser um MEI. Porém, para quem está começando, para quem não fatura muito, o MEI é muito interessante. Porém, ele tem esse problema que você trabalha com uma trava psicológica. Por quê? Como o MEI só pode faturar até R$81 mil por ano, você trabalha com medo de fazer muito dinheiro. E isso é um baita problema para o empreendedor. E se você passar desse faturamento aí, se você passar mais de 20% de R$81 mil, você vai pagar imposto retroativo desde o início do ano lá. Então, você pode ter aí um baita prejuízo. Então, eu vou explicar para vocês aqui como você fazer esse controle mensal, de como você se programar, se planejar para isso não estar acontecendo com você, para você ser forçado a desenquadrar do MEI. Lembrando que desenquadrar do MEI não é uma coisa ruim. Isso significa que a sua empresa cresceu, que você está faturando mais. Isso é muito bacana. O que não pode acontecer é você não se programar para estar fazendo esse desenquadramento aí de MEI para microempresa ou empresa de pequeno porte, dependendo do seu faturamento aí, você vai escolher uma delas. Geralmente, o pessoal passa do MEI para uma dessas opções. Então, pessoal, se liga aqui que eu vou explicar para vocês o basicão aqui. Fiz uma planinha Excel bem rapidinha aqui só para mostrar para vocês. Isso é bem simples, mas eu preciso falar para vocês, pois o pessoal acha que é só abrir um CNPJ e sair fazendo dinheiro. Não é bem assim. Você precisa ficar ligado. Então, vamos aqui para a tela do computador, que eu vou estar explicando melhor essa situação do faturamento do MEI. Bora lá. Bom, pessoal, aqui já na tela do computador, o que eu fiz aqui? Eu peguei todos os meses, peguei o faturamento total, que é R$81 mil, e dividi por R$12 mil. Basicamente, é isso que vocês têm que fazer. Deixa eu ver o calculador aqui, só para ficar de fácil entendimento para todos. Faturamento do MEI microempreendedor individual no ano de 2021 é R$81 mil. Pode ser que isso mude, já tenha um projeto de lei para aumentar, porém a gente não sabe se isso vai acontecer. Então, a gente precisa se basear em cima desse número R$81 mil. Você pega esse valor, você divide por R$12 mil. Então, basicamente, esse é o valor que você pode faturar por mês. R$6.750, tá? Se você todo mês fatura abaixo desse valor, pode ficar tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Porém, se no final do mês você for preencher lá o relatório mensal das receitas brutas que eu já mostrei para vocês, que é esse relatório aqui, você vai preencher esse relatório todos os meses, tá? Todos os meses você vai preencher ali. Então, você vai saber o que você está faturando por mês. Eu já expliquei isso para vocês, beleza? Se não assistiu, assiste os vídeos anteriores aí, beleza? Feito isso, preencher no relatório aqui. Se não bateu R$6.750, tá super tranquilo, tá? Se bateu R$6.750, já é um ponto de atenção. Se no outro mês bater R$6.750 ou mais, você precisa já verificar se vale a pena você continuar como MEI, tá? Então, só você não precisa se preocupar tanto em relação à seguinte situação, ó. Digamos que no mês de janeiro, que é R$6.750, tá? Você faturou R$7.000, tranquilo. No mês de fevereiro você faturou R$7.000, então, dois meses você já passou dos R$6.750, tá? Ainda está tranquilo. Por quê, pessoal? Digamos que nos outros meses aqui você fature R$5.000, R$3.000, R$1.000, entendeu? O importante é a soma de todos os meses, dá no final do ano, quando você for fazer a sua declaração lá, você vai lançar lá este valor. Se der abaixo de R$81.000, tá tranquilo, entendeu? Agora, se todos os meses você fatura mais de R$6.750, você já precisa verificar com o contador para você estar fazendo esse desenquadramento, ok? Antes de fechar o ano, beleza? Entenderam essa situação aí? Basicamente, vocês vão trabalhar com este número aqui na mente para facilitar a vida de vocês. Agora, outra situação assim que o pessoal precisa se ligar, que o pessoal não tem se ligado. Por exemplo, você abriu o seu CNPJ lá em agosto. O pessoal acha que abriu no CNPJ em agosto, ele vai poder faturar R$81.000 até o final do ano, e não é assim que funciona, tá? O que acontece? Se você abriu o seu CNPJ em agosto, você pode faturar R$33.750, Ah, eu abri em setembro, eu posso faturar R$27.000. Ah, eu abri em outubro, eu posso faturar R$20.250, ok? Abri em novembro, eu posso faturar R$13.500. Abri em dezembro, eu posso faturar R$6.750, tá? Então, esse valor, ele é proporcional ao tempo que você tem o seu CNPJ aberto, tá? Cada mês, você pode faturar R$6.750, ok? Basicamente, é isso. Você não pode abrir o CNPJ MEI no mês de dezembro, e do dia 1 de dezembro até o dia 31 de dezembro, você faturar R$81.000, você não pode fazer isso, você vai ter grandes problemas com a Receita Federal aí, beleza? Então, fica ligado aí nesses detalhes. Se você tem o ano todo do CNPJ, calcula R$81.000. Se não, você aqui vê a quantidade de meses e bota R$6.750. Exemplo, dois meses do CNPJ, você vai poder faturar aqui R$13.500, beleza? Então, pessoal, bem explicada essa situação aqui, acho que vocês entenderam aí. vocês precisam ficar ligados nesses detalhes aí, ok? Em relação ao faturamento, a você passar o faturamento de R$81.000, aí existe aquela regrinha que você consegue... R$81.000, você consegue fazer a seguinte situação, ó. Você calcula 20% em cima de R$81.000. Que dá R$16.200.000 mais R$81.000. Então, R$97.200.000. Então, pessoal, eu estava fazendo um cálculo aqui, ó. Se você passou de R$81.000, ainda você tem um limite ali de 20%, tá? É claro que você vai pagar imposto. Porém, você ainda consegue resolver isso sozinho, sem um contador. Lá no site do Cimei, você consegue lá pegar a guia das complementares e está resolvido. Agora, se você extrapolou os R$97.200.000 por ano aí, aí você vai pagar imposto retroativo desde o início do ano, tá? Então, fica ligado. Tem essas regrinhas aí. Se você pesquisar, você consegue descobrir isso aí. Acredito que o pessoal que está me seguindo aqui não vai passar desse valor. O pessoal que trabalha aí na área de entregas, né? Dificilmente vai passar esse valor aqui, tá, pessoal? Mas vocês têm que ter em mente, porque o negócio pode vir a crescer, entendeu? Então, você já tem que estar preparado, tá? Não é só abrir o CNPJ e fazer dinheiro, tá? Se você começar a fazer muito dinheiro aí, cara, abre uma microempresa. Corre para um contador aí. Abre uma microempresa, tá? Para te não ter dor de cabeça. Então, pessoal, a dica que eu queria dar é esta. Com isso, finalizamos aqui a semana MEI microempreendedor aqui no canal. Vou ficando por aqui, vou me despedindo de vocês, mas o conhecimento vai ficar para sempre aí com vocês. Então, pessoal, muito importante você ter essa organização financeira, esse planejamento financeiro, ok? Pois, cara, assim, ó, se você pretende abrir uma empresa, você vai precisar fazer isso. É muito importante, tá? A maioria das empresas quebram basicamente por falta de gestão de planejamento, tá? Isso aqui que eu mostrei para vocês durante esta semana é o básico do básico. Se você pretende ter uma grande empresa, crescer, você vai precisar primeiramente passar por isso aqui. Você vai precisar começar de baixo. Esse é o caminho. Então, você aqui já tem a noção básica de como gerenciar o seu negócio, o seu microempreendedor individual, para você, se Deus quiser, estar aí crescendo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir até o final. E amanhã no Instagram vou postar o resumo de todos os vídeos que eu fiz durante esta semana aqui no canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço, valeu e fui!